Salve, salve, nação coral! Isso é bom demais! Bom, hoje, pra quem não sabe, é dia 24 de outubro, nós estamos nos aproximando já da meia-noite e vamos falar da vitória do ferroviário aqui na Taça Fábio Lopes. Você que acompanha o canal do Ferrão e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, ó. Aqui, você se inscreve, toca o sininho do lado, as notificações chegarão toda vez que tiver um vídeo novo. Você pode também compartilhar os vídeos, aliás, deve! Compartilhe os vídeos com os amigos que ainda não conhecem o canal do Ferrão pra ver esse nosso jeito diferente de falar das coisas do ferroviário. Então você pode também ajudar comentando, pode comentar que a gente vai interagir. Eu faço questão de responder todos os comentários pra poder a gente ter esse canal de interação. Então é isso aí, rapaziada! O ferroviário, pra quem não é do estado do Ceará, o ferroviário está disputando a Taça Fábio Lopes, que é aquela taça que dá a terceira vaga da Copa do Brasil para um dos cearenses. Óbvio que Ceará e Fortaleza, como campeão e vice do estadual, já estão garantidos em 2019 lá. E agora, na Taça Fábio Lopes, esse torneio que é patrocinado pela Federação Cearense, ele consegue a terceira vaga para um dos participantes. E agora estamos na fase semifinal, onde Ferroviário e Horizonte disputaram hoje uma das vagas da final, no primeiro jogo, e Calcaia e Iguatu disputaram lá em Calcaia o primeiro jogo também. Veja bem, o Ferroviário, vamos falar desse jogo, porque lá em Calcaia o Calcaia ganhou do Iguatu, sábado teremos o jogo de volta. Eu fiz questão de fazer esse comentário aqui em casa, já chegando do jogo, com a adrenalina mais baixa, a gente colocando as ideias, né, pra... A gente pensar bem o que a gente vai falar pra vocês, pra que vocês possam realmente entender aqueles que não foram ao jogo. O campo de futebol lá do Domingão não ajuda. Aliás, nós vamos aqui abrir um parênteses pra falar dos campos de futebol no estado do Ceará. Nós tivemos jogos aqui do Ferroviário em Pacajus, terrível, em Calcaia, no Raimundão, também não é muito bom, campo duro, e agora no Domingão, em Horizonte. Então, assim, gente, a gente pede pra que as prefeituras consigam fazer uma manutenção decente, que os campos tenham realmente aquela condição ideal de se praticar o futebol profissional. Então, assim, nessa fase semifinal, o Ferroviário hoje conseguiu uma vitória, eu diria, retumbante, por 2x0, porque o Horizonte sempre foi uma pedra no sapato do Ferroviário. Nós começamos esse jogo de hoje com, eu diria, um jogo ruim, tá? Teve o problema do campo, mas nós, aqueles que não são do estado do Ceará, vão entender. O Ferroviário foi campeão da Série D desse ano, com um time bem encaixado, certo? E aí nós tivemos algumas perdas, né? Nós perdemos o nosso lateral esquerdo pro Londrina, nós perdemos o Esquerdinha, que era o nosso meia, lá pro Juventude, nós perdemos o nosso atacante, Olha, rapaz, muito bom também, que fazia aquelas jogadas lá de frente junto com o Cariúz. Nós perdemos lá pro futebol sueco, né? Nós perdemos jogadores que faziam, né, aquele encaixe. Nós perdemos o Juninho Quixadá pro Ceará. Então, assim, esses jogadores foram substituídos agora na Taça Faris Lopes, e aí nós tivemos alguns tropeços onde o Ferroviário não deveria ter tropeçado. Mas agora na reta final a gente conseguiu, é, trouxemos aí o Siloé, né, pra poder se juntar a essa equipe, aí trouxemos o Isaac também, que por sinal foram dois dos que substituíram o Diogo Peixoto, né, hoje aqui, e nós mudamos, digamos assim, o patamar, né, da partida. Porque o primeiro tempo foi muito morno, o jogo não foi bom, e o Ferroviário dominou porque realmente, tecnicamente, existe uma diferença. Já na segunda etapa, o Horizonte precisava ir pra cima, né, então eles estavam, de uma forma, diria, desordenada, indo pra cima, e o Ferroviário não teve, sabe, a sua dupla de zaga, não teve incômodo, assim, mais forte, a não ser uma jogada do Ronda, onde ele conseguiu chegar na cara do Gleip, que é o nosso goleiro, e botou a bola na rede pelo lado de fora. Mas fora isso, gente, o Ferroviário foi e aí mostrou, né, quando o Siloé entrou, os nossos dois laterais, tanto o Ítalo pela esquerda, quanto o Gustavo pela direita, né, eles estavam substituindo jogadores que já vinham jogando, né, o Jean do lado esquerdo e o Lucas Mendes pelo lado direito, o Lucas porque tava suspenso, o Jean machucado. Agora é o seguinte, nós, eu diria nós, porque eu estava também no estádio cobrando mais dos nossos laterais, principalmente o Ítalo, que a gente cobrava, a gente sabe que o rapaz tem potencial pra muito mais, e ele tava meio tímido, algumas jogadas não davam certo, mais uma vez a gente também dá esse crédito negativo ao campo de futebol, né, a gente viu o Janeudo não conseguia fazer com que a bola chegasse até o Edson Cariúz, a gente viu ali o Mazinho tentando algumas estocadas, né, que é o nosso volante, o Mazinho, como sempre, fazendo boas partidas, mas, mais uma vez, não teve aquele destaque que a gente esperava. Pois bem, minha gente, em que aos 38, quase 40, veio o Dar Silva, o nosso zagueiro, e conseguiu fazer um gol, cara, muito bom. E a gente foi com essa vantagem de 1x0, até passando dos 40 e qualquer, já perto dos 45, quando o horizonte veio pra cima, de forma desordenada, e aí, meus amigos, sabe como é que funciona, né, aquela coisa da torcida cobrando muito do Ítalo, e ele foi lá e fez o segundo gol. Então, assim, tivemos gol do zagueiro e do lateral. Os atacantes hoje não tiveram aquela propriedade de fazer gols. Mas a gente sabe, né, que o futebol é assim, dois gols a gente vai agora no sábado, porque aí, amigo, todos os caminhos nos levam ao presidente Vargas. É sábado, 4 horas da tarde, todo mundo no PV, a gente já tá com esse ânimo acima do normal, a gente tá querendo muito ir pra essa final, então, lá em Iguatu, nós teremos o segundo jogo da final entre Iguatu e Calcaia. O Calcaia vai pra lá com uma vantagem da vitória, e nós teremos esse jogo no presidente Vargas, com a vantagem também dessa vitória por 2x0. Então, minha gente, nós conversaremos depois desse jogo, que a gente tem certeza que nós vamos conseguir essa vaga, e se Deus quiser, o Ferroviário vai levantar mais uma taça nesse ano de 2018, que tem sido um ano abençoado. Assim, com o título da Fares Lopes, nós conseguiremos, mais uma vez, ir para a Copa do Brasil em 2019, e faremos companhia a Ceará e Fortaleza, representando o nosso estágio. É isso aí, rapaziada. Não se esqueçam de deixar aquele like legal, se você gostou do vídeo, né? Compartilha com os amigos, e traz mais gente aqui para o Canal do Ferrão, porque aqui a gente faz essa comunicação diferente. A gente dá pra você notícias que a imprensa tradicional não dá. Sabe por quê? Porque, ó, aqui é Ferroviário, e aqui, no Canal do Ferrão, quem manda somos nós. Você pode compartilhar, você pode interagir, e eu estou esperando o seu comentário, tá certo? Por enquanto, amigões, a gente sabe que o Marcelo Vilar vai fazer um trabalho aí, vai ter que recuperar alguns jogadores do cansaço e tal, mas a gente sabe que quando o Siloé entrou, do lado esquerdo o negócio melhorou bastante. O Siloé tem toda aquela capacidade técnica, né? Que já mostrou, jogou no Náutico, no Internacional, no próprio horizonte. Então, assim, a gente espera que no sábado nós consigamos, Edson Cariúz, fazer lá a sua graça, que o Isaac hoje entrou junto com o Siloé, e fez junto com o Edson Cariúz aquele imprensa, né? Vamos ver o que é que o Marcelo Vilar, nosso treinador, vai armar para o sábado, porque nós, torcedores, com certeza estaremos mais uma vez dando aquela saudação coral aos jogadores. E a gente espera voltar para casa com a vaga na final da Taça Fares Lopes. Por enquanto, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês, com muito orgulho, saudações corais! Muito bom, viu? Mais uma vitória.